Você vai ganhar mais, tá? Já dessas duas, já direto pro daqui vou Olha lá gente, tá vendo que nem tudo tá perdido? Nem tudo tá perdido, ó lá Você quer saber o resultado do concurso? Aplausos aqui! E confia não, que ela tá meia louca, hein? Aqui! Aplausos 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 Não falei que o ano hoje é das gordinhas? Cês tão com tudo, né Priscila? A suspeita Mentira! Cês já podem ir, viu? Bufetuda, puxa a fila Aplausos Aplausos Ela é vencedora, cê veio da onde? Eu sou da cidade de Franca, vim passar um réveillon com dois amigos aqui Olha, vem de Franca Franca é Brasil ainda É Brasil ainda Na terra do contato, pô Aplausos 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 Aplausos